Fala galerinha aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Me chamo Manuel, aqui Dona Santa Aqui é o canal Maria Santa, você está no canal Maria Santa Já chegue aí se inscrevendo aí no botãozinho vermelho Ativa o sino das notificações Pra todo vídeo que a gente postar, se você é o primeiro a ser notificado Deixe seu comentário aí, sua sugestão E não saia do vídeo sem deixar seu like Ajuda demais aqui o crescimento do nosso canal Beleza? No vídeo de hoje, vamos... Bendito, né? Nossa Senhora do Rosário Então, já fique aí, não pule nenhuma parte E espere até o final do vídeo Bora lá Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo É bem Nossa Senhora descendo do céu Descendo do céu Acompanhado com aleluia Cobertos com aleluia É bem Nossa Senhora do Rosário Descendo do céu Descendo do céu Acompanhado com aleluia Acompanhado com aleluia Cobertos com aleluia Cobertos com aleluia É bem Nossa Senhora descendo do céu Descendo do céu Acompanhado com aleluia Acompanhado com aleluia Cobertos com aleluia Nossa Senhora da Boa sorte Descendo do céu Descendo do céu Acompanhado com aleluia Cobertos com aleluia Cobertos com aleluia É bem Sinhoso com fim Descendo do céu Descendo do céu Acompanhado com aleluia Acompanhado com aleluia Cobertos com aleluia Cobertos com aleluia Cobertos com aleluia É bem todos os santos Descendo do céu Descendo do céu Acompanhado com aleluia Cobertos com aleluia Cobertos com aleluia É bem Nossa Senhora, descendo do céu, descendo do céu Acompanhado com aleluia, cobertoso com véu, cobertoso com véu É bem Santa Luzia, descendo do céu, descendo do céu Acompanhado com aleluia, cobertoso com véu, cobertoso com véu É bem Nossa Senhora, descendo do céu, descendo do céu Acompanhado com aleluia, cobertoso com véu, cobertoso com véu É bem Nossa Senhora, descendo do céu, descendo do céu Acompanhado com aleluia, cobertoso com véu, cobertoso com véu É bem Nossa Senhora, descendo do céu, descendo do céu Acompanhado com aleluia, cobertoso com véu, cobertoso com véu Nossa Senhora do bom conselho, descendo do céu, descendo do céu Acompanhado com aleluia, cobertoso com véu, cobertoso com véu É bem Nossa Senhora, descendo do céu, descendo do céu Acompanhado com aleluia, cobertoso com véu, cobertoso com véu O Divino Espírito Santo, descendo do céu, descendo do céu, descendo do céu Acompanhado com aleluia, cobertoso com véu, cobertoso com véu Pronto Esse foi o vídeo de hoje, de Nossa Senhora do Rosário E aí como é, como eles tudo é santo, a gente fala de todos Que tudo é um só Todo santo poder é um mesmo E Deus, o Divino Espírito Santo é que eu mandei tudo, graças a Deus Aí vocês, inscreve no canal, inscreve na mãozinha, inscreve no sininho E curte, compartilhe e deixe seu like Então esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, já deixe seu like aí, maroto Beleza? Se não é inscrito, inscreve no canal, lá Deixa um abraço para Jefferson Thomas Jefferson Thomas É, o nome é Inclusive ele traz alguma sugestão aqui que é bacana A gente já trouxemos aqui no canal, mas que é... Trouxemos, mas não tivemos nenhum feedback, mas ele traz aqui, vem aqui É... É... Deixar uma sugestão aqui e aí vamos trazer mais vídeos nesse sentido Que é trazer mais ladainhas juntas, né? Então vamos fazer, trazer aqui mais ladainhas juntas Já trazemos, trouxemos, né? Corrigi o português Aqui, é... E como ele bem colocou aqui, então vamos trazer novamente aqui Obrigado Jefferson É... Canal do Patinho também É a música aí, o vídeo, o coro de boi Que foi até um vídeo, né? Que a senhora gravou aleatoriamente O canal do Patinho aqui falou que a avó dela, dele É cata feijão cantando essa música Eeey Então foi uma música aleatória que a senhora gravou e tudo mais Mas... Está vendo? Então a avó de... Canal do Patinho, como é o nome dele? Esqueci agora Moisés não Acho que é Moisés, né? Canta... Cata feijão cantando essa música, é legal Vamos trazer essa música aqui e gravar Essa música Melhor, mas Parar pra gravar Ela todinha na íntegra Beleza? Então foi isso Agradecemos aí a cada um de vocês E até o próximo É hoje que eu canto essa? Não Pronto? Tá bom Tem mais algum? Não Canta mais outro Nossa senhora que a gente cantou agora Torna recantar Não, não é recantar não É cantar assim Não é bom Tipo o vídeo, porque aí fica muito próximo Aí é muito parecido Se já tivesse emendado